Equipes na primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana estão realizando a Operação Bairro Seguro desde setembro. O objetivo da operação é aproximar a Polícia Militar da população, trazendo maior segurança aos moradores. Então, durante a operação, os policiais têm promovido palestras em escolas da rede pública estadual, abordando temas como respeito, reciprocidade, escolha e suas consequências a alunos do ensino fundamental. Então, somente nos meses de outubro e na primeira quinzena de novembro foram realizadas 129 visitas comunitárias, onde foram entregues 132 cartilhas de orientação para a segurança pessoal dos moradores. Natália Lima para Todos Dia News.